Estamos cortando a unha da poiquinha, gente. Fica calminha, fica calminha aí, calminha. Dá o pezinho aqui, tá? Não, calminha, calminha. Pega. Pega. Passa muito sangue nessa unha aqui. Bastante. Tem que ser só a pontinha mesmo. Segura. Estou segurando agora, segura você. Não corta no sangue não, tá? Não. Aí, beleza. Aí, pronto. Pode cortar até um pouquinho mais. Não pode ir no sangue dela aqui. São só três. Opa. Ela está tremendo, tadinha. Se cortou duas uma vez só, mas está bom. Se cortou duas. Esse daí, ó. Deixa assim mesmo. Agora, não existe esse neném. Não existe esse neném aqui, ó. Segura você primeiro o dedinho dela. Sente firmeza, você. Sentiu firmeza? Estou segurando. Só a pontinha. Ela tem mais dedinho nesse, ó. Não é mesmo. Belezinha. Só a pontinha, né? Primeiro tem que ser esse, ó. Ela não vai cortar sua mãe, cortar também ela, né? Não é, tadinha não. A mãe dela, não sei mais que isso, né? Aí. Tem medo de cortar. Tem medo? De machucar. Calma, bebê. Só a pontinha. Pera só a pontinha. Está pegando o outro. Pegando o outro. Olha que você pegou o outro. Só a pontinha. Mas olha aqui, ó. Pronto. Dedinho. Rapidinho. Agora você pode... Agora pode isso aqui, só. Quer dizer que são quatro dedinhos aqui? Ai, que belezinha. Tem quatro dedinhos aqui. Três. Três atrás. Três na patinha de trás. Deixa eu ver se não está muito com sangue. Não, aqui está faltando um. Olha aqui. Ah, tem embaixo. Não, não tem. A outra tem embaixo. Deixa eu ver como que é isso aqui. Ah, isso aqui? É, não. A outra tem embaixo. Aqui, você fala? Não, é isso aqui da frente. Deixa eu ver. Deixa eu ver um pouquinho, meu amorzinho. Deixa eu ver se eu não tem. Um, dois, três, quatro. Olha isso aqui. Tem embaixo, você não viu. Essa aqui tem outra embaixo? Tem, não tem. Não. Ah, que você fala? Olha, que belezinha. Você viu que é só um monte de gente, né? Que belezinha, né? É só um monte de... Mas, espera um pouquinho. Deixa eu ver se ela não... Só vai acordar se ela não tiver com sangue, né? É só a pontinha lá. As quatro. Só a pontinha bem... Essa aqui eu não sei se precisa. Deixa eu ver. Ah, não. É só essas mesmo. Essa aqui não é nada. É só a pontinha. Bem pontinha. Ó, seu dedo lá. Não vai apertar seu dedo. Vem com o outro dedo. E aí? Rápido, tudo rápido. Ai, meu Deus. Não, está certo. Não pode puxar. Não pode puxar. Mas na pontinha. Aí. Aí. Só a pontinha. Eu entendi já a dela, já. Só a pontinha. Entendi a dela. Aí, ó. A dela, ó. Fica calminha, né? Aí, ó. Já deu? Não, mais um. Vem um pouquinho, vem um pouquinho. Fala, não chorar. Não pode nada, né? Vai pra frente, vai pra frente. Tem sangue aí. Aí, tá bom. Vou arrancar esse pontinho aí. Pronto, seu nenê. Pronto, seu nenê. Pronto. Cortou a unha delas. Gente, já tem quatro unhas. Quatro. Quatro na frente e três atrás. Quatro na frente e três atrás. Vou lavar isso aqui. Aqui tem álcool aqui, ó. Passa álcool aqui no centro. Álcool gel. E você também, né? Passa no centro. Pronto, lindinha. Pronto. Aqui, abidinha, gente, ó. Abidinha aqui, ó. Abidinha aqui, tá? Tá? Cenorinha. Quer cenorinha? Quer cenorinha? Vamos aqui. Ó lá, tá. Tá cenorinha, tá? Di, 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 di. Você não tá com fome, né? Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.